Bom amigos, eu realmente acabei quebrando esse parafuso aqui dentro, retirei só o pedaço dele e o outro ficou ali dentro ali, eu usei a parafusadeira e ela tem muita força e se realmente não tiver cuidado acaba quebrando mesmo, ela é muito bruta, eu lembrei que eu tinha essas brocas chatas aqui, a broca de 3 oitavos, 11, 16, 7 oitavos, 1 polegada, 1 polegada e 1 oitavo, aí eu vou fazer, usar cada uma delas aqui, fazer um buraquinho para cada uma, é da marca Rockcast, eu não conheço essa marca, não sei se presta, já tem muito tempo que eu tenho aqui guardada, lembrei agora e vou utilizá-las né, e aí vamos ver como se comporta a parafusadeira, eu coloquei a bateria flexvolt, a bateria está de carga, ela está com mais um, é, dois piquezinhos aqui, são 3, 60%, vou colocar no número 3, que é mais rápido, e vamos ver como se comporta, 3 oitavos, 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 e vamos ver como se O que é isso? 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 O que é isso?